A CIDADE NO BRASIL 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 Eles me procuraram pelo que eu já estou... Eles me olharam porque do trabalho que eu sou conhecido, que é o universo dos locais brasileiros. Então, eu recebi o briefing, uma ideia básica para as pinturas que representam a beleza do nosso país e várias situações culturais. Então, baseado nesse briefing, eu preparo alguns estudos em uma tamanho proporcional à canvação final. Esses estudos foram aprovados pelo presidente da Câmara do Brasil e, quando foram aprovados, eu comecei a trabalhar nas pinturas. Como uma pintura realista, todo o trabalho que eu quero fazer deve ter elementos básicos importantes, um deles é o desenho. Esse desenho é o que um artista usa quando ele trabalha, então ele não consegue ver surpresas durante o trabalho. E eu tomo isso muito sério. Então, em uma pintura, você tem composição, você tem balance, você tem proporção, você tem ritmo e harmonia. Você tem todos esses elementos teóricos que devem ser colocados em prática para que, além de tudo, o trabalho possa ser convincente. Foi um desafio para mim. Foi algo importante na minha carreira e espero que as pessoas gostem não só os exibitos, mas os trabalhos próprios. Quanto das obras em si.